Graças e paz, igreja, amém? Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos dar início a esse culto de louvor e adoração e de estudo da palavra do Senhor essa noite, amém? Quantos aqui estão com frio? Tá fazendo frio, um friozinho bom, né? Aí a gente aqui de Jiquieta tem que aproveitar enquanto está fazendo esse frio, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando. Pai, nós te louvamos, nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome, meu Pai, nesta noite. Queremos te agradecer, Pai, por todos os livramentos que o Senhor nos concedeu desde o horário que nós acordamos até o momento que nós estamos aqui nessa noite, meu Pai. Muito obrigada, Jesus. Sabemos que o Senhor é o condutor das nossas vidas desde que nós pisamos, ó Deus, os pés fora da nossa casa, meu Pai. Esteja continuando nos ajudando, nos sustentando nessa noite. Pai, seja com tudo que for acontecer nessa noite que o Senhor possa estar no controle. O Espírito Santo de Deus tem legalidade, total legalidade, para tomar conta deste lugar. Fica à vontade do nosso meio, Pai. Nós entregamos, meu Deus, em nome de Jesus, a vida do nosso querido pastor Hamilton, da nossa pastora Dé, meu Deus, debaixo das tuas mãos. Cuida dos teus servos, continua sustentando, meu Pai. Abençoamos a vida também de cara, meu Deus. E pedimos que o Senhor esteja sustentando essa família, meu Pai. Continua nos sustentando também nessa noite. Traz entendimento da tua parte. Faz um pentecoste aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos estar nessa hora, meditando na letra dessa canção. Pensando, elevando nossos pensamentos ao alto, ao Senhor. Vamos estar adorando. Nessa letra que nós vamos cantar agora, ela diz que a nossa força vem do Senhor. Não importa o que cada um passou nesse dia, que a nossa força vem estar depositada no Senhor. Vamos adorar, exaltar. Deixe tudo na mão de Deus. Ele está no controle de tudo. Amém? Amém? Amém. 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 Adorador, adorador, é tudo o que eu sou. Adorador, adorador, assim Deus me formou. Amém. 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 profundo mar nunca poderei me ausentar do teu olhar tu és o Deus que me solta tu és o Deus que me veem não tenho todas as respostas só de uma coisa eu sei por toda minha vida te adorarei adorar é o que sei adorar é o que sou nada pode calar um adorador não existem prisões que contenham a voz de quem te adora Senhor adorar é o que sei adorar é o que sou nada pode calar um adorador não existem não existem prisões que contenham a voz de quem te adora Senhor se eu vencer te adoro se eu perder te adoro se eu subir te adoro se eu vencer te adorar é o meu prazer minha força vem do Senhor nada pode calar nada pode calar um adorador adorar é o que sei adorar é o que sou nada pode calar um adorador não existem não existem prisões que contenham a voz de quem te adora Senhor adorar é o que sei adorar é o que sou nada pode calar nada pode calar um adorador não existem prisões que contenham a voz de quem te adora a voz de quem te adora a voz a voz de quem te adora Senhor aplauda Senhor glorifica Senhor aleluia ele está aqui irmãos ele está aqui sinta a presença de Deus nós estamos de pé é devido a sua infinita bondade se nós estamos aqui é pelas suas misericórdias que não tem fim nós não somos merecedores de nada disso mas a sua graça é o seu poder que nos fortalece de pé só Deus sabe que cada um passou aqui nessa noite mas nessa hora vamos pedir a Deus pra nos tirar todo o pensamento tudo aquilo que não é dele ah Senhor nessa hora toma cada mente em tuas mãos meu Pai que o Senhor vem estar Senhor Deus fortalecendo teu povo Senhor que possamos te adorar que possamos te glorificar Senhor porque quando nós abrimos nossa boca o inferno estremece há poder no nome de Jesus glorifique aí no seu lugar exalte o nome daquele que vive reina para sempre ele é o alfa ele é o ômega ele é o Senhor Jesus de nossas vidas há poder na adoração então adore ele nessa noite glorifique o nome de Jesus Amém Aleluia Aleluia Santo Senhor Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e ombra, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e ombra, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ombra, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Quais santos, senhores, quais santos, Jesus Reina, Senhor, reina nosso meio Aleluia Glorifica, Senhor Glorifica, Senhor Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim És tua alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim, tudo pra mim Tu és Jesus Alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Glória a Deus Exalta o Senhor Aleluia Glória a Deus Queiram sentar-se Graça e paz, irmãos Amém Hoje mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor Exaltando e glorificando Porque Ele vive, reina, para sempre, sempre em nossas vidas E através de nós também Nosso Deus é vivo Ele quer se manifestar mais uma vez Nos instruir Hoje o culto da palavra O culto que nos instrui Sairemos daqui com certeza mais preparados para uma batalha Já está travada, eu creio, né? Já travou pra quem acordou Pra quem está vendo as coisas Consegue enxergar Pra ver que não está fácil Então você que é querido visitante aqui Nossa igreja Seja bem-vindo Continue Conosco Continue congregando Recebendo dessa palavra Que nos alimenta Todos os dias Amém Com a sua cabeça Vamos orar Talvez você tenha passado um dia Meio agitado Precisando de um bálsamo De um refrigério Você já louvou Já adorou ao Senhor Mas vamos orar Mais uma oportunidade Deus amado Pai querido Nós somos gratos a Ti Por mais um dia em Tua presença Mais um dia De livramentos E proteções E cuidados Oh Pai De provisões Que vêm Diretamente dos céus Possamos oh Pai Acreditar e confiar Tão somente em Tuas promessas Sobre nossas vidas Sobre nossos lares Sobre nossos familiares Que Tu possa continuar Senhor Nos abastecendo Com Tua bondade E Tua misericórdia Que recai sobre nós Todos os dias Por isso somos gratos Contemplamos a Tua face Vem sobre nós Nos enche cada vez Mais e mais Da Tua bondade E misericórdia Em nome de Jesus Amém? Gostaria de pedir a vocês Quem puder abrir É só um versículo Que eu queria meditar Rapidinho com você Trazer Essa palavra Viva Em Salmo No Salmo 23 Salmos 23 Versículo 4 É um Salmo pequeno Mas cada versículo É uma pregação Eu penso assim Cada versículo Traz uma mensagem Deixa a gente A meditar E o versículo 4 Porque ainda que você Passe por dias maus Por um vale da sombra Da morte Um vale escuro É ali Mesmo ali Deus estará contigo Por mais que você pense Que você está só Ei, tira isso da sua cabeça É nesse lugar Que Deus já marcou Encontro contigo Comigo Então a gente Mesmo nesse lugar A gente não vai Se desesperar Se desesperançar Porque Deus Ele promete Estarei contigo Eu te protejo Com minha vara E teu cajado Com meu cajado Não vai te desamparar Amém? Chegou o momento De você ofertar Você dizimar Na casa do Senhor Não deixe de fazer isso Se você tem um coração grato Malaquias 3.10 Fala assim Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja Mantimento na minha casa E depois Fazer prova de mim Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abrir A janela dos céus E não derramar sobre vós Bem são tal Que dela vos advenha A maior abastança Então Deus quer abastecer Teus celeiros Quero te abençoar Quero te honrar Cada vez mais Pela sua luta Sua busca E sua entrega E renúncia a ele Amém? Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Amém? 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 Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu poder é Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel E me tira dessa cruz E me leva até o céu Já vivi fogo e terremoto Pento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu dá o bem as estrelas E ao mar os Teus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo, ó Altíssimo Não há perolhos Que se feche em diante Que se feche em diante Que se feche em diante Pois a palavra é pura É escudo para os que nem crer Que se feche em diante Não há perolhos Que se feche em diante Que se feche em diante Se acalma Se acalma Na força que Ele Que o Tua criou Pois a palavra é pura É escudo para os que nem crer É escudo para os que nem crer É escudo para os que nem crer Glória, glória, glória Glória ao Senhor Bem, estenda suas mãos Por causa da filácia Vamos estar orando Deus amado, Pai querido Somos gratos Muito gratos a Ti, Senhor Pela oportunidade De estar dizimando E ofertando na Tua casa Eu posso estar abençoando Pai amado Cada vez mais Nossos celeiros Celeiros de quem dizimaram De quem está em casa E conseguiu também, Pai amado Ofertar e dizimar De forma virtual Online ali Vai, Senhor Tocando em cada coração Grato a Ti Por tudo que Tu tem feito, Senhor Então continua conosco Cada vez mais e mais Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Quem está feliz com Jesus Amém Amém Mas quem estiver mais feliz ainda Vai dar uma glória a Deus Glória a Deus O Senhor é bom E a Sua misericórdia Dura para sempre Eu penso que Quantos livramentos Tivemos hoje, hein A gente não conseguiu ver Mas O Senhor Trabalhou Para cada um de nós No dia de hoje Trabalhou Para que nós Estivéssemos aqui Nessa noite E o Senhor Quer continuar A falar conosco, né Já começou falando Nos louvores Toda essa parte Introdutória Mas o Senhor Continuará falando Aos nossos corações E E na palavra Com que Ele tem falado Conosco Nesses dias de estudo É uma palavra De advertência É uma palavra De Ó Na hora de acordar Nós iremos ver hoje O capítulo 13 De Apocalipse Aí eu já peço a vocês Que abram suas Bíblias Na verdade Esse capítulo Era para ter sido Concluído Semana passada Mas Por tudo que nós falamos Semana passada Não foi possível Concluí-lo Amém? Na sequência Do que nós Estudamos aqui Se eu for pegar Um recorte Do capítulo 11 É Basicamente Do versículo 15 E diante Quando nós Ouvimos Lemos Estudamos O som Da sétima trombeta Nós vimos Que alguns Acontecimentos Ocorreram Concomitantemente Aconteceu O arrebatamento Da igreja E a expulsão Do acusador Que nos acusa De dia e de noite E nós Costumamos ouvir E nós Ouvimos isso Aquelas palavras De De confiança Olha meu irmão Onde você Põe a planta Nos seus pés Se tiver demônio Tem que sair Não é assim que a gente ouve E nessa realidade Dessa sétima trombeta Porque a igreja Ela é Levada ao céu Mas o acusador Ainda andava Por lá Então no momento Em que a igreja Subiu Ele foi expulso E quando ele foi expulso Ele parou Diante do mar E aí Trouxe à tona A besta Capítulo 13 Mas só que essa besta É a pessoa do anticristo Ele já estava atuando Muito antes Desse evento Ele já havia começado Seu trabalho Mas o seu trabalho No início Foi um trabalho Tipo um pacificador O anticristo Foi aquele Que estava resolvendo Todos os problemas Da humanidade Em particular Os conflitos Armados Do oriente médio Nesse primeiro período Ele se mostrou Um organizador Um administrador mundial Ele vai organizar Todas as questões Do mundo Só que nesse momento Na segunda metade Em diante Quando Satanás De fato É lançado na terra E aí Ele é instigado A mostrar A sua outra face E a partir daí Ele se levanta Contra tudo Que se associa A Deus E é interessante E é interessante Observar Que a igreja Já não estará Nesse período Nós estamos falando Isso aqui Só por falar mesmo Porque ninguém Aqui vai estar Aqui nesse período Amém Então já que nós precisamos Vamos falar É necessário É necessário É necessário que se fale Sobre isso Vamos falar De Deus Ele tem mantido Ele tem mantido Tem conservado Um remanescente Piedoso E fiel a Deus Aí você me pergunta Mas presbítero E por que eles não foram Arrebatados Porque a condição Para você Para o homem Ser arrebatado É ter A marca do sangue No passaporte E infelizmente Por mais piedosos Que são Esses Israelenses Esses Hebreus Eles Não tem A marca Que nós temos E é essa marca Esse 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 lavar Do sangue Precioso de Jesus Que nós igreja Temos E reconhecemos Não porque Foi negado a eles Está à disposição deles Só que eles Não reconhecem Jesus Como o Redentor O Messias Esperado Nós o aceitamos E na condição De nós termos O aceitado Ganhamos a condição De sermos Chamados Filhos de Deus E tivemos O nosso passaporte Carimbado Com sangue Para ser Arrebatados Amém Então nesse período O anticristo A besta Agora Ele vai se lançar Contra A igreja que ficar A igreja que brincou O tempo todo A igreja que não levou A sério A igreja que procurava Sinal Que vivia Movido por sinal Essa igreja Vai ser perseguida Por ele E olha que Nesse texto No versículo primeiro Vai dizer Que a besta Que subiu do mar No capítulo 11 Nós vimos Nas duas testemunhas Volta aí no capítulo 11 Versículo Deixa eu ver se é o 7 Versículo 7 No capítulo 11 Olha só o que é que diz E quando acabaram O seu testemunho O testemunho Das duas testemunhas Porque esse texto Fala sobre as duas testemunhas Quando acabaram E quando acabarem O seu testemunho A besta Que sobe Do abismo Lhe fará guerra Observe Que essa besta Que nós iremos ver É a besta Que subiu do mar E a besta Aqui É a mesma besta É a mesma pessoa Só que ele traz Visões diferentes A besta Que sobe do mar Ele se refere A um estadista Um homem Ele é um homem Aí você pergunta Não Presbítero Ele pode ser um reino Leia o versículo 18 No capítulo 13 Aí 13 e 18 É o mesmo capítulo Que nós iremos ver Aqui a sabedoria Aquele que tem entendimento Calcule O número da besta Porque é número de que aí Ele é um homem A besta É um homem Ele não é uma instituição Então quando se refere Do 13 versículo 1 Que a besta Sobe do mar Ele se refere Ao homem Ao estadista O líder O organizador Mas quando diz A besta Que subiu do abismo Se refere Ao espírito Que vai mover esse homem Nós somos movidos Pelo espírito de Deus Né Mas ele será movido Pelo espírito Que virá do abismo O espírito do inferno Vai mover esse homem Você vai Você vai Vai acreditar aqui Para ver Fala Está repreendido No nome de Jesus Está repreendido No nome de Jesus Baixe sua cabeça Santo Deus Pai de amor Pai de misericórdia Mais uma vez Nós estamos aqui Senhor Tentando compreender A tua palavra Senhor O teu livro de profecia Que é chamado O livro da revelação Nós insistimos Em dizer E vamos continuar Dizendo Que nós somos incapazes Se o teu Santo Espírito Não operar em nós Não operar em mim Que estou à frente Falando E não operar Nos meus irmãos Que estão ouvindo Trabalhe em nós Senhor Faça um pentecoste Daqueles que estão ouvindo Traz um mover De frente na minha vida Para que o Senhor Possa me usar Na medida Em que o Senhor Deseja Nessa noite Seja para abençoar Seja para edificar Seja para curar Seja para libertar No nome de Jesus E acima de tudo Seja teu nome Adorado E exaltado Nessa noite Em nome de Jesus Amém Como nós Ficamos Lemos Apenas dois versículos Vamos voltar Versículo primeiro E eu me pus E me pus-me Sobre a areia Do mar E vi subir Do mar Uma besta Que tinha sete cabeças Dez chifres E sobre os chifres Dez diademas E sobre as cabeças Um nome de blasfêmia E a besta que vi Era semelhante A um leopardo E os seus pés Como os De urso E a sua boca Como a de leão E o dragão Deu-lhe o seu poder E o seu trono E grande poderio Então nós Vemos nesses textos Que a besta Era Será Uma pessoa Totalmente Dominada Pelo espírito De satanás Ele é guiado Pelo espírito De satanás Se Jesus Se você pode admitir Que Jesus Ele tomou A forma De homem Ele passou Para a encarnação Para morrer Em nosso lugar Nós iremos ver Na pessoa Do anticristo Quase que A encarnação De satanás Aqui na terra Então a maldade Será terrível E olha Aqui no versículo 2 Ele reúne Nós vimos isso Na semana passada Que os Que a referência Que ele usa Leopardo Urso Leão São Em referência As bestas Que Daniel Viu no capítulo 7 Cada besta Que ele viu No capítulo 7 Representava O império O urso O leão Simbolizando o império Da Babilônia O urso Ao império Peça E o leopardo Em relação ao império Grego Então o que ele quer dizer Que essa besta Que subirá do mar Ela reunirá Todos os defeitos Dessas Quatro bestas Do passado Para afligir O povo de Deus Nesse período E enlouquecer A terra No período Em que ele estiver Governando Basicamente 42 meses Ou seja A segunda metade Da tribulação Três anos e meio Versículo 3 E vi Uma de suas cabeças Com ferida de morte E a sua chaga mortal Foi curada E toda a terra Se maravilhou Pois a besta Após a besta E adoraram Um dragão Que deu A besta O seu poder E adoraram Uma besta Dizendo Quem é semelhante A besta Quem poderia Batalhar Contra ela Olha só Esse texto Esse versículo 3 Ele é muito discutido Entre os acadêmicos O que ele quer dizer Na verdade Com a ferida mortal Que foi curada Eu penso Que a besta Aqui não morreu Mas a maioria Dos acadêmicos Eles Eles entendem Que a besta Ela morre E ela é Ressuscitada Tipificando Porque a besta Ela é A imitação De Jesus Como Jesus Foi ferido Por nossas iniquidades Dos nossos castigos E ele morreu E ele ressuscitou A besta Também Vai simular Uma morte Uma ressurreição Isso é consenso Entre os estudiosos Quanto a isso E esse capítulo 13 Existe um paralelo Muito 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 próximo Entre o capítulo 17 E eu queria que você Desse um pulinho No capítulo 17 Do mesmo livro Para a gente Tentar entender Olha só Que enigma João coloca aqui Vamos ler A partir do versículo 8 Olha o que diz No versículo 8 A besta que viste Foi E já não é E há De subir do abismo Irá A perdição Olha para mim aqui Tem gente Que associa Essa besta Com Judas Iscariotes Porque Judas Iscariotes É chamado Do filho da perdição E a besta Também é chamada De homem da perdição Então as pessoas Sem muita base Associa A besta Com Judas Iscariotes A besta Que viste Foi E já não é E há De subir do abismo Irá A perdição E os que habitam Na terra Cujos nomes Não estão inscritos No livro da vida Desde a fundação Do mundo Se admirarão Vendo a besta Que era Que era E já não é Mas que virá Olha que loucura Isso aqui E o que me chama A atenção aqui De tantas coisas É que ele Tanto nesse versículo 8 Como no capítulo 13 Nós iremos ver Que Ele vai repetir Aqueles Que Deixa eu repetir Deixa eu repetir Se não Eu me esqueço No livro da vida Desde a fundação Do mundo Ele Ele enfatiza Um escrito Desde a fundação Do mundo Isso prova Por A mais Por A mais B Que não foi Nós que escolhemos O Senhor Ele Nos escolheu Desde a fundação Do mundo Não é porque Eu sou bom Não é porque Eu sou inteligente Pastor Que escolheu O caminho certo É porque Eu entendi No meio De tantos livros De filosofia De sabedoria humana Eu escolhi Deus Não Ele te escolheu primeiro Você apenas disse Senhor Sim Senhor Eis-me aqui E nós dissemos Sim Senhor Amém Versículo 9 Aqui há sentido Que tem sabedoria Versículo 9 Capítulo 17 17 versículo 9 Nós lemos Versículo 8 Nós iremos ler Versículo 9 agora Aqui há sentido Que tem sabedoria As sete cabeças São sete montes Quanto os quais A mulher está Assentada E são também Sete reis Olha só esse texto Cinco Já caíram E um existe O outro Ainda não é vindo E quando vier Convém que Convém que dure Um pouco de tempo E a besta Que era E já não é Ela também É o oitavo E é o Do sete E vai E vai E é o do sete E vai a perdição E aí Por esse Esse texto E a ferida mortal No capítulo 13 Que nós acabamos de ler Eles Acreditam Que a besta Dessa ferida Ferida mortal Ela vai morrer E vai ser Ressuscitada Para simular A morte E a ressurreição De Cristo Porque o ser humano Eles querem sinais Os homens Seguiam Jesus Querendo ver sinais Os judeus Os hebreus Eles foram Forjados Num sinal Porque no antigo testamento Quando Deus se revelava a ele E Cabe para nós Uma revelação de Deus É uma revelação de Deus Ela é incompreendida Para a mente humana A mente humana Não consegue conceber A manifestação de Deus Porque ele é E toda vez que ele for se manifestar Ele vai impressionar Ele vai surpreender E essa surpresa Gera um sinal E as pessoas Passam a viver Baseado no sinal E as pessoas Se perdem Por não ver o sinal Acham Por não haver sinal Deus não está aqui Se talvez os judeus Estivessem aqui Pastor Eles queriam ver Cegos Voltando a enxergar Paralíticos Voltando a andar Aí de repente Não aconteceu nada disso Deus não está aqui Não houve sinal E tem muita gente Correndo atrás de sinal Muita gente Correndo atrás de sinal Quando eu disse Que o povo hebreu Ele foi formado Ele foi forjado Dependente de sinais Observe só Quando Deus Mandou Abraão Subir Ao Moriá E levar Isaac Para o sacrifício E quando Abraão Levantou a mão Para matar Isaac O anjo Bradou Não foi? Abraão E imediatamente O Senhor Provedeciou Um animal Um cordeiro Isso é sinal E quando Deus Deu as tábuas Da lei Ao povo hebreu O monte Ficou em chamas Sinal E quando Deus Quis repreender O filho De Nabucodonosor Lá na Babilônia Quando o filho Tomava vinho Com os utensílios Do templo Deus fez com que Um dedo Escrevesse Na parede Deus pode fazer isso? Pode Mas também pode Não fazer isso E nós Não podemos Não devemos Permanecer No caminho do Senhor Dependente De sinais Teve um momento Na caminhada de Jesus Que Jesus Questionou o povo Vocês estão ouvindo Atrás de mim Só por causa dos sinais De pão para comer Multiplicação de pães De cura Sinais Os sinais Eles tiveram um papel Importante Na caminhada de Jesus Eles serviram Para validar O que Jesus pregava Na medida que Jesus pregava Se dizendo Filho de Deus As curas Os milagres Acompanhavam Sua palavra Para validar O seu discurso Validar O seu discurso E naquele tempo As pessoas Não tinham O Espírito Do Senhor No seu coração Precisavam ver Hoje nós não Nós temos O Espírito De Deus Dentro da gente Clamando Abba Pai Você tem Esse Espírito Não há necessidade De você correr Atrás de sinal E o texto Diz Que quando a besta Ela for curada Da ferida mortal Vai ser algo Extraordinário Aqui Você há um sinal Tremendo No meio De uma De uma sociedade Vulnerável Porque esse momento Aqui Esse momento Aqui irmãos Vai ser um momento Caótico na história Da humanidade Porque a igreja Estará A igreja Já foi Arrebatada Aqui Nós dissemos Na aula passada Na aula passada No culto Da semana passada No culto Da semana passada Pastor Nós dissemos Na semana passada Que Que o mundo Ele se encontra Em caos Hoje Não vem me dizer Que o mundo Não está em caos Então você não está Vendo TV Você não está andando Nas ruas Se você não me disser Que o mundo Está uma beleza Que o mundo Não está beleza Os sinais Estão aí Os sinais Estão aí A figueira Como é que é Presbito Valdemir Está florescendo Então o sinal Está aí Aí o pessoal Pastor Se impressiona Quando vê a lua de sangue Pensa que é um sinal Retumbante Não Não é um sinal Retumbante É um sinal É um fenômeno Da natureza E as pessoas TV Rádio Internet Divulgando isso aí Irmãos O mundo está em caos E no momento Em que a igreja For arrebatada No momento Em que nós Fomos arrebatados O caos Será ainda dobrado Ou elevado Exponencialmente Por que eu digo isso? Porque haverá catástrofes Acidentes Mortes Porque muitos de nós Que seremos arrebatados Estaremos Pilotando avião Em centrais de controle Aéreo Pessoas Controlando usinas Nucleares Enfim Pessoas Motoristas De caminhão De carreta De ônibus Tudo isso Vai ficar desgovernado Imagine notícias 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 ruins Aconteceu Uma cendia Assim Morrendo Vai dizimar A parte da humanidade Só no arrebatamento Da igreja Então Também Vai ter fuga Vai ter tudo Então vai acontecer De tudo Nesse momento O caos Vai ser terrível Terrível O caos Que vai acontecer Nesse momento Irmão Nildo Oi Irmãos Algo que o irmão Nildo Colocou aí pra nós É Muito sério Eu creio Que a igreja Que vai ficar Será justamente Essa igreja Que anda buscando Sinais Prodias E maravilhas Irmãos O ministério Da injustiça E da mentira Opera O esoterismo O satanismo Está aí Diante de nós Nas mídias Né Colocando Diante das pessoas É Como a nossa irmã Está dizendo aqui Hoje está bem explícito Colocando diante de todos As suas verdades Como que não existe Mais uma verdade Absoluta Né São verdades Questionáveis Então irmãos A verdade Não tem lugar Hoje A mentira Ela vem de uma forma Muito disfarçada E o apóstolo Paulo Já preocupado com isso Naqueles dias Para os irmãos Da igreja em Tessalônico A igreja que foi Que foi fundada Em três semanas Paulo ficou muito Preocupado E Paulo escreveu Aqueles Aquela Jovem igreja Justamente Prevenindo-os Quanto a questão Do Mistério Da iniquidade Que já operava Naqueles dias E a mentira No capítulo dois Ele diz Porque o mistério Da injustiça Opera Somente há agora Quem resiste Que por meio Do qual Seja tirada Quem resiste Eu creio que seja a palavra Que capítulo é esse Segunda Tessalonicenses Dois sete Eu queria que o irmão Leia esse também O versículo nove e dez Sim Eu vou Leia só um versículo É rapidinho E então será revelado O iníquo A quem o senhor Desfará pelo assopo Da sua boca E aniquilará Pelo esplendor Da sua vinda A esse Que o nosso irmão Enfatizou A esse Cuja vinda É segunda A eficácia De satanás Ó irmãos Este que virá Que o nosso irmão Colocou de uma forma Muito enfática Com todo o poder Sinais e prodígio De mentira Com todo engano De injustiça Para os que perecem Porque não receberam O amor da verdade Para se salvarem Por isso Deus lhe enviará A operação do erro Para que Creiam Na mentira Para que seja julgado Todos que não creram A verdade Antes tiveram Prazer na iniquidade Então irmãos Daniel diz Que será Para aqueles Que vivem Despreocupadamente Este período Que nós vamos estar Que as pessoas Vão estar vivendo Que nós não queremos Estar aqui Nesse período Porque este ser Ele não virá Logo de imediato Ele terá O seu representante Que Tipifica Que é tipificar O Espírito Santo Que é o falso profeta O falso profeta Irá adiante Primeiramente Da besta Que é A primeira besta Que surge do mar E este surge do abismo O falso profeta Ele irá fazer Sinais e maravilhas Diante de todas as pessoas Então irmãos Hoje Nós precisamos Buscar a verdade E a verdade é o que? É Cristo É a palavra Amém Amém Eu sou a verdade Ele é a verdade absoluta Irmãos Por que As reuniões da palavra São De poucas pessoas? Por que a audiência Não é tão Como Um dia Né Um dia especial Na igreja É porque a palavra É o que Traz Consistência espiritual A palavra Que nos dá herança A palavra Que nos Dá a vida eterna Então irmãos Precisamos Estar atento Porque se naqueles dias De Paulo A operação da injustiça Da mentira E do erro Já operava Com sinais Para o dia de maravilha Quanto mais agora Nesses últimos dias Amém Versículo 4 Irmão desculpa Você mandou eu ler o que? 2 Já leu já Já leu 2, 9 Já vim da segunda Amém Versículo 4 Capítulo 13 E adorar o dragão Que deu a beijo O seu poder Olha só O dragão Sempre quis Ser adorado Lembra da proposta Que ele fez a Jesus Lá no Num deserto Mateus 4 Quando Jesus foi tentado Ele queria Jesus Adoração E ele vai receber Adoração Nesse período Através Da besta E adorar o dragão Que deu a besta O seu poder E adorar uma besta Dizendo Quem é semelhante A besta Quem poderá Batalhar contra ela E foi lhe dado Uma boca Para proferir Grandes Coisas E blasfêmias E deu-lhes poder O nome de Deus Do tabernáculo E presta atenção Nesse versículo 6 E dos que habitam Aonde aí Aqui já faz referência A igreja Porque Como nós dissemos No momento em que a igreja For arrebatada Vai se criar Um caos Na humanidade Porque muita coisa Vai acontecer Acidente Morte Em todas as áreas Imagine uma pessoa Um médico Fazendo cirurgia O paciente aberto Coração Na mão do médico O médico arrebatado Que vai ter médico arrebatado Enfermeiros arrebatados Já pensou? Imagina um caos Que vai acontecer Então a besta Vai começar A xingar Todo mundo E vai xingar Não é possível Não é possível Que Nildo Foi arrebatado Não é possível Que a igreja Jesus Foi arrebatada Mas será Não porque a igreja É boa Não porque a igreja É forte Mas porque a igreja É fraca Que confia No sangue De Jesus Amém? Aí ele vai xingar Vai pintar E bordar Mas nós Não estaremos Mais aqui Versículo 7 E foi-lhe permitido Fazer guerra Aos santos E vencê-los E deu-se-lhes Poder Sobre toda tribo E língua E nação Aqui meus irmãos Ele vai se voltar Como nós já dissemos Tudo que é associado A Deus Ele vai se voltar Para perseguir Para matar E aqui vai ser O remanescente Infeliz Daqueles que Não obedeceram Daqueles que Fizeram pouco caso Essa é a verdade Daqueles que Não deram Deram crédito A palavra de advertência Achou que Ah Desde que o mundo É mundo Pastor Desde que Meus pais Já falavam Em volta de Cristo Meus pais Meus avós Sim É verdade Os meus também Falaram disso Mas a hora É chegada Lembra no capítulo 10 Que nós estudamos Que o anjo disse Jurou pelo céu Pela terra Pelo mar Que não haveria Mais demora Pois então Deus está nos dando Oportunidade De mudança De arrependimento Mas Em um momento No abrir E fechar os olhos Essa oportunidade Será fechada E aí esse pessoal Fica aqui Vai ser perseguido Pela besta E serão Além de perseguir Serão vencidos Pela besta Amém E versículo 7 E foi-lhe permitido Fazer guerra Aos santos E vencê-los E deu-se-lhes Poder Sobre toda tribo E língua E nação Vai ser um domínio total E adoraram-na Todos Os que habitam Sobre a terra Esses cujos nomes Não estão inscritos No livro Da vida do cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo Olha mais uma vez Está vendo? Ele fala que o cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo Por que ele diz isso? Projeto de Deus O projeto de Deus De que Jesus Viria o mundo E morreria no mundo Já é o projeto antigo Desde que o homem Caiu no pecado Deus Construiu o projeto E assim como O projeto dele Desde a fundação Do mundo Ele também Nos escolheu Desde a fundação Do mundo Então nós somos Escolhidos pelo Senhor Versículo 9 E se alguém Tem ouvidos Ouça Essa frase Eu não sei se mexe Com você Mas pense numa frase Que mexe comigo Essa frase aí Quem tem ouvidos Ouça Quem tem ouvidos Ouça E olha que ele repetiu Essa frase Várias vezes Quando escreveu As sete igrejas Da Ásia Menor Ele volta A repetir aqui Quem tem ouvidos Ouça Você tem ouvido? Para começar Você é bem-aventurado Porque está ouvindo isso aqui Nós somos bem-aventurados Porque nós estamos aqui Agora precisamos ouvir Esse ouvir é Aplicar Não adianta só ouvir Ouvir Sair daqui Continuar fazendo As mesmas coisas Que você vinha fazendo É necessário Que haja mudança Esse ouvir Precisa gerar mudança Em nós Então precisamos ouvir Esse versículo 10 É muito importante Olha só Se alguém leva Em cativeiro Em cativeiro irá Se alguém matar A espada Necessário É que a espada Seja morta Aqui está a paciência E a fé dos santos Sabe o que eu penso Nisso aqui? Pastor Vamos imaginar aqui Hipoteticamente Vamos fazer um exercício Mental aqui Enquanto eu falo Com o pastor aqui Você também pode fazer Exercício mental aí Muitas pessoas Pastor Vão ouvir a palavra Do Senhor Vão compreender A palavra Vão perceber Que é necessário Que haja mudança De caráter De conduta Para ouvir a sétima trombeta E ser arrebatado No entanto Essas pessoas Vão achar Que tem mais tempo Não Tem mais tempo Eu tenho minha vida Toda pela frente ainda Depois que eu fizer isso Eu mudo Pastor Depois que eu arrumar Uma boa mulher Ou um bom esposo Eu mudo E essas pessoas Vão ficar E quando elas Perceberem Quando elas Foram bater Na igreja Aqui ó Dia de domingo Para participar Do culto E perceber Que a igreja Batista Jesus Não estará mais aqui Aí ela vai Se encontrar E vai entender O que o paixão Falou Está certo Sabe o que vai acontecer Com essas pessoas Elas vão se tornar Cordeiros Ovelhas Mudas Para o Matador Agora elas vão acertar tudo Amém gente Está percebendo isso aí? Porque se por acaso Está repreendido Se eu ficar Ah meu Deus Não vou nem querer Contender com ninguém não A beixa Cadê Vou botar o número Em você aí Pode botar Pode me matar Bom você vai morrer Quero morrer Se for necessário Para o cativeiro Eu vou para o cativeiro Vai morrer Ao fim da espada Eu morro ao fim da espada Negar Jesus Não nego mais não Levar a vida De qualquer jeito Não devo mais não Então isso aqui É uma condição Que essas pessoas Terão Nessa nova Realidade É por isso que eu digo Queridos Vamos ouvir O que diz o Espírito As igrejas Não vamos pagar Para ver Não vamos acreditar Que tudo isso aqui É fábula Que isso aqui Não vai acontecer Não Vai acontecer Está por acontecer A qualquer momento A sétima trombeta Pode tocar Talvez ela não toque De forma coletiva Mas pode tocar Para mim hoje Pode tocar Para você hoje Nós corremos Riscos O tempo todo Um ataque cardíaco Um infarto Fluminante Um acidente De moto Ninguém está livre Se a sétima trombeta Não tocar De forma coletiva Ela pode tocar De forma individual Para mim Ou para você Nós não temos controle Acerca dos nossos dias Nós não temos controle Do que nos irá Nos acontecer Daqui a dez minutos Você tem esse controle? Ou se você Tivesse controle Aí você pode continuar Como você está Mas se você não tiver Entregue a sua vida De corpo e alma E espírito Na mão daquele Que pode tudo fazer Amém? Isso aqui é a besta Que subiu do mar É o anticristo É aquele que vai governar É o estadista No versículo 11 em diante Nós iremos ver A besta Que sobe da terra E olha que essa bença Ela não tem Tanto poder Quanto a primeira Mas ela Ela provocará Nas pessoas A adoração A primeira besta Nós colocamos Uma arte aqui Não sei se foi Semana passada Se foi semana retrasada Que o dragão Ele é Ele é A falsificação De Deus Pai Ele quis ser Semelhante a Deus Por isso ele caiu A besta Ela é A falsificação De Jesus O bom pastor E o falso profeta A besta Que subiu da terra Que é chamada De falso profeta Ela é A imitação A falsificação Do Espírito Santo Ela Ela vai Incitar as pessoas A adorar o dragão Assim como o Espírito Santo Ele Ele glorifica A Cristo E nos leva A adorar Ao Senhor O Espírito Santo Faz isso Ele nos convence Do pecado Da justiça E do juízo E nos leva A uma condição De adoração Essa besta aqui Vai fazer O mesmo papel Do Espírito Santo Vai levar as pessoas A adorar A primeira besta Essa que acabamos de ver Versículo 11 E vim subir da terra Outra besta E tinha dois chifres Semelhante Ao de um cordeiro E falava Como o dragão Valdemir Quando leu o texto De Tessalonicenses E ele foi enfático Ele falou várias vezes Do império Da mentira E do engano Que esse período Se parava Nesse período aqui Olha Essa besta Ela tem a aparência De cordeiro Mas a voz É de dragão Por isso que o pastor Ele fala sempre Nós estamos vivendo Né O capítulo 13 Apocalipse O sentimento Que brotará Nesse período aqui Ó Nós já estamos vivendo Aqui será o ápice Nós vivemos O império Do engano As pessoas Tem esse profissionalizado Em enganar As pessoas E o engano É atributo De satanás Olha que ele vai Confundir Muita gente E ele está Confundindo Muita gente Ele tem Jeito de cordeiro Tem até Posição de cordeiro Mas é dragão Aí você vai Me diz assim Meu Deus Me tira daqui Eu não posso Estar aqui Nesse período Porque até os escolhidos Escorre o risco Se não fosse Arrebatamento De serem enganados Aqui ó De serem enganados Nesse período Aqui Desse maldito Falso profeta O falso profeta Apontará Para o anticristo Sua imagem E obrigará As pessoas Adorarem A besta Ele vai fazer O papel De adorar A besta Veja lá O versículo 12 E exerce Todo o poder Da primeira besta Na sua presença E faz Que a terra E os que nela habitam Adorem A primeira besta Cuja chaga Mortal Fora curada Olha só João Ele repete Três vezes Ele faz menção Três vezes Dessa chaga mortal Que foi curada Então vai ser algo Extraordinário À vista dos homens Não sabemos Exatamente O que se trata Mas João Nesse capítulo 13 Aqui ó Nesse recortezinho De 18 versículos Ele cita Três vezes Então é algo Que vai Deixar Todo mundo De boca aberta Nesse período E faz Grandes sinais De maneira Que até Fogo do céu Até A vista Dos homens E engana Os que habitam Na terra Com sinais Que lhe foi permitido Que fizessem Presença da besta Dizendo Aos que habitam Na terra Que fizessem Uma imagem A besta Que receberam A ferida De espada E vivia Aí mais uma vez Ele faz referência A essa ferida Essa ferida mortal E ela é curada Então é algo pesado Essa besta Amém? A igreja está entendendo? Diga amém aí Amém Versículo 15 E foi lhe concedido Que desse Espírito A imagem Da besta Para que também A imagem Da besta Falasse E fizesse Que fossem Mortos Todos Que não Adorassem A imagem Da besta Diga assim Graças a Deus Eu não vou estar aqui Nós não estaremos Aqui nesse período Amém Versículo 16 E faz que a todos Pequenos e grandes E ricos Pobres Livres E servos Lhe seja posto Um sinal Na mão direita E na testa Para que ninguém Possa comprar Ou vender Senão aquele Que tiver o sinal Ou o nome da besta Ou o número Do seu nome Essa é a preocupação Daqueles que buscam Sinais Pastor A humanidade Tem feito cálculos Berling Cálculos E mais cálculos Para se chegar Já disseram que O cartão de crédito Visa É a besta Porque visa O VI É 6 Em algarismo romano O S É 6 Nos finícios E A É 6 No A Acho que é Árabe Então 666 Então as pessoas O cartão de crédito Cartão de crédito Cartão de crédito Da bandeira Visa É o anticristo É o número Da besta O que eu quero dizer Para vocês Agora Para tranquilizar Todos Não se preocupe Com esse sinal Não só Porque você Não estará aqui Não Porque Esse sinal Da besta Ninguém Será enganado Para usar o número Da besta Como muitos pensavam Que a vacina Tinha o número Da besta E na medida Que eu tomasse A vacina Seria inoculado Em mim Um chip Não Ninguém Será enganado Presta atenção Nisso Ninguém Será Enganado Recebendo Por que você Vai decidir Você será forçado Coagido A aceitar Você não vai comprar Você não vai vender Você não vai receber salário Não A gente não Cadê a cadeira Você Não vai receber Não vai comer Não vai receber salário Nada Você vai receber Nada Você vai receber Aí as pessoas Se sentirão Coagidos Os que estiverem aqui Coagidos E vão aceitar A humanidade Será dividida Em duas categorias De gente Aqueles Que aceitar O número Da besta E aqueles Que morrerão Por causa Do cordeiro Amém Então As pessoas Aceitarão O que a Bíblia diz A uma das igrejas Ser fiel Até a morte Como é que eu vou Exercitar a minha fé Sendo enganado Eu tomo Um copo de água Aqui Ó O número da besta Aqui dentro Eu tomei água Essa aí Isso Tu tá com o número da besta Eu tô Não Você assim Não As pessoas Elas terão O seu direito De decidir Livre arbítrio Elas vão decidir Elas vão decidir Em morrer Por causa do mestre Ou vão aceitar O número da besta Por conta De qualquer tipo De ostentação E ora Meus irmãos Esse aqui Será o ápice Mas Nós já estamos Vivendo A preparação O portal O passaporte Da vacina Muitas pessoas Se vacinaram Não queriam se vacinar Pra não perder salário Berlin Muitas pessoas Ó Se não tomar vacina Se não tiver o cartão De vacina Não vão receber salário Alguns lugares Não eram acessados Sem o cartão De vacinas Aí você diz Ah, isso é besteira Não, isso é preparação A sua mesa Tá sendo preparada Pra quando chegar a hora Do anticristo Você aceitar De forma liberal E outros passaportes Virão Outros passaportes Exigidos Virão Pra nos preparar Pra quando vier Aquele que Vai identificar a pessoa Como seguidor Adorador da besta Adorador de satanás Vai receber Uma boa Que já está acostumado E becha Eu já participei De passaporte Da vacina Já participei De passaporte E tal coisa Da máscara Então as pessoas Já estão sendo Familiarizados Com esse método Pra quando ele vier Vai ser absorvido Com muita Facilidade Aqui a sabedoria Aquele que tem entendimento Calcule o número Da besta Porque é número De homem E o seu número É Seiscentos E sessenta E seis Uma simbologia Ah é um chip Ah é uma tatuagem Não importa Ele virá Esse processo Vai acontecer Não seja você Exige Pra quem já Quem é concurseiro aqui Concurseiro mesmo Que faz concurso público Ninguém Concurso público Que faz concurso público Concurseiro É O concurseiro É lindo Já foi concurseiro Não foi O concurseiro Que estuda pra concurso Ele Quando ele Ele vê uma fumaça De que tal concurso Vai sair Uma sombra Lá adiante Que vai aprovar Lá em 2025 Ele já começa A estudar hoje O que faz concurso Espera um sinal Qual é o sinal? O edital ser publicado O cara Que não é concurseiro Que faz concurso assim Quando aparece Ele espera O edital aparecer E muitas pessoas Estão vivendo Nesse regime Esperando O número da besta Aparecer Pra ele começar A se preparar Não Não vou fazer não Você não precisa Esperar o número da besta Seja um concurseiro Um concurseiro raiz Comece a perceber assim Lá por trás do monte Já estou vendo A ponta da asa do anjo Já começa a se preparar Já começa a andar de joelho Espera a manifestação Da glória do Senhor Quando ele vai estabelecer O seu reino Não espere sinais Não procure sinais Aqueles que procuram sinais Serão enganados Serão enganados Nós não estamos esperando O anticristo Estamos esperando o Cristo O Cristo Amém Exatamente Presbítero Nós esperamos O Messias É ele que virá O nosso compromisso De vida Nós somos A noiva E a noiva Espera O seu noivo Nós não esperamos A revelação do anticristo Não Porque não Núria da beixa Não me importa Qual é o Núria da beixa O Nildo Pensa aqui Só falando um pouquinho Sobre essa questão Do 666 As pessoas acham Que 666 É o nome E a identidade Do anticristo Mas o livro de Apocalipse Trata sobre adjetivos Qualidades Características Embora o anticristo Não tenha se manifestado O espírito do anticristo Já existe Já age Por isso que Como o Nildo Ressaltou aqui Nós já estamos Sendo preparados A aceitar Então o sistema Que está em vigor Ele só fala As vantagens Os benefícios Olha Nós estamos preparando Uma nova identidade digital Vai reunir todos os dados Um documento só Você não vai precisar Carregar um bocado De documento Só que ninguém fala Que no verso Da identidade digital Tem um QR Code E se esse QR Code Passar a ser exigido Para você apresentar Em cada lugar Que você entrar Em cada transação Que você fizer Então rastrearão Todos os seus passos E a preparação É para que a gente Não tenha liberdade Então esse ápice De não poder Comprar ou vender Se não tiver A marca da besta Ela gradativamente Vai sendo colocado Em prática À medida Que a gente vai Sendo forçado Então como o Nildo Falou Muita gente Se vacinou Porque ficou com medo De não receber salário Ou de outro tipo De restrição À primeira vista Parece justo Porque é para Resguardar Uma segurança Mas a partir Com o passar do tempo Vai apertando Vamos lá Já houve teses Que o código de barra Tivesse o 66 oculto Já se cogitou Sobre a marca Visa Porque o VI O S e o A Seria 666 Em diferentes sistemas numéricos Então há diversas teorias Cálculos Projeções Sobre 6666 E aí a gente poderia Até afirmar com isso Que esse 6666 Está presente Porque há uma certa Identificação Porque meia É um número Que representa o homem O homem foi feito No sexto dia Sete É um número Que representa Deus A marca de Deus Então três vezes seis Porque não se espantem A Bíblia trata Com numerologia E o número três É muito importante Por isso que Satanás Tenta instituir Uma trindade Em oposição A trindade Que a gente honra A louva e adora Agora outra coisa também O Ser Aquele local Destinado a pesquisas O acelerador De partículas Tudo mais Que há na Suíça Há um símbolo E o símbolo Faz entender Que há três seis Ali também Assim como um sinal Um gesto Feito com os dedos Que jogadores De basquete Costumam fazer Comemorando Onde se há Um círculo E os dedos Fazendo seis 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 Então seis 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 É um símbolo É uma marca É uma característica Usada por muitos Para deixar claro A quem eles estão Aliados Não é a pessoa ainda Mas a preparação É um espírito anticristo Já há operando No mundo Amém Mas com tudo Que o presbítero Ataíde falou O que nós Já falamos Valdemir O pastor Todos contribuíram O que nós temos De certeza É que ele virá Que o mundo Passará por essa opressão Isso é certo Isso não está mais Em mesa Isso é um assunto Pacificado Que a igreja Será arrebatada E que o mundo Passará em aflição Isso é certo Está diante de você A escolha Qual caminho Você vai trilhar O caminho Da obediência Da entrega Da santificação Ou Nada a ver Isso é conversa Para boi dormir Como é que será Então Este é o tempo Da decisão Ah presbítero Eu já Eu aceitei Jesus Há 15 anos atrás Já sou batizado Há mais de 10 anos Mas você precisa Tomar uma decisão A decisão é diária A verdade é essa Você tem que decidir Todos os dias E continuar Seguindo Jesus Todo dia Tem uma Uma novidade Uma escolha nova Tem uma Uma inovação De satanás E você precisa Renovar os seus votos Com o Senhor Olha o Senhor Estou aqui Não abre o Senhor Senhor eu sou fraco Realmente sou fraco Minha perna está Balançando para o pecado Eu estou aqui Tremendo Mas eu prefiro Fazer a Tua vontade Porque eu quero Estar no meio Daqueles Que receberão Tua marca Senhor Eu quero estar No meio daqueles Que ouvirão O som Da sétima trombeta E eu quero Estar com o Senhor Naquele grande dia O número da besta É detalhe Ele virá Virá Mas nós Não estaremos aqui Amém Que o Senhor Nos abençoe No nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Vamos Quem vai para o céu Comigo Fica em pé Amém Glória a Deus Nildo falou sobre A aula E depois ele corrigiu Pessoal Muitos irmãos Sendo nos procurado Pessoas que Já se aprofundaram Em teologia Elogiando Os papéis aqui Ou papel Tanto desempenhado Por Nildo Quanto por Ataíde É profundo Irmão Irmão disse Olha pastor Eu já Verifiquei Tantos seminários O que tem sido exposto E da maneira Está sendo exposto E hoje aqui É porque eu Pedi para ele correr Capítulo 13 Correr um pouquinho Por que meu irmão? Esses irmãos Têm pesquisado Bastante Têm se dedicado Bastante Quem quer Quem tem ouvidos Para ouvir Tem saído daqui Enriquecido Então Infelizmente É como o presbítero Valdemir falou As pessoas Não valorizam a palavra Ah culto Olha vai ter aqui Outras situações As pessoas veem Mas o culto Da palavra Realmente É deixado Para segundo plano Mas como Tem sido Enriquecedor Como tem sido Assim Bom demais Viu Que Deus continue Abençoando A Nildo Ataíde Também a bancada Que contribui Sempre Os presbíteros Estão ali Hoje eu fiquei Me segurando Você sabe Que esse capítulo 13 Eu já preguei Algumas vezes Sobre esse capítulo 13 Eu acho Uma coisa tremenda Eu digo Olha eu vou me segurar aqui Senão O Nildo Não vai poder discorrer Mas saímos daqui Fortalecidos Buscai A paz com todos E o que? A Santificação Sem a qual Ninguém verá O Senhor Então é importante Que busquemos Melhorar nossa vida Cada vez mais Em nome de Jesus Amém Eu acho que agora Já pode Apertar a mão De três pessoas Que estão aí Perto de você Aperta a mão Depois a gente Passa álcool Álcool ungido Deus abençoa-me Amém Quem foi abençoado Essa noite Diga glória a Deus Glória a Deus Coloque a mão No seu coração Que a graça Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que o amor De Deus Pai A comunhão E as consolações Do divino Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo o povo De Deus Espalhado por toda Superfície da terra Vamos em paz E o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém Sente-se Faça uma oração Senhor Você que está em casa Né Ou no seu local de trabalho Nos acompanhando Neste culto online E Deus abençoe também A sua vida Em nome de Jesus Amém Amém